O Sistema Solar 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 Hoje, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre os planetas e as características principalmente dos planetas do sistema solar. Então vamos começar. Este tipo de comparação entre as propriedades dos planetas se chama justamente Planetologia Comparada. Então esse é o título da nossa aula. Então o nosso Sistema Solar tem oito planetas. Do ano 2005 se definiu uma subclase de planetas sanados que vamos ver na próxima aula. Então este é um esquema do nosso Sistema Solar. Nós temos o Sol a estrela central e temos oito planetas. Temos quatro planetas rolloços pequenos perto da estrela e quatro planetas gasosos gigantes mais longe da estrela. Então vamos ver um pouco como são estes planetas. Então a definição de dos planetas e em particular dos planetas do Sistema Solar é que eles giram em torno do Sol. Temos outros objetos que além de girar em torno do Sol ou giram em torno de outras coisas como por exemplo a Lua que gira em torno da Terra. Também tem os planos orbitais estão praticamente todos contidos no mesmo plano. assim que essa eclíptica da nossa Terra é praticamente a mesma eclíptica para todos os planetas. Muda um pouco mas podemos considerar que o Sistema Solar é um plano. Um prato. E a direção que eles orbitam é sempre em sentido anti-horário. Então se nós enxergamos o Sistema Solar da cima os planetas vão girar assim do mesmo jeito que essa rotação da Terra e para o mesmo lado que a rotação do Sol. Então isso está relacionado com a conservação do momento angular. Ok? Então o que sim pode mudar bastante é o eixo da rotação ou a inclinação do eixo da rotação dos planetas. Se lembramos das primeiras aulas temos que lembrar que a inclinação do eixo da rotação da Terra em relação ao vertical da eclíptica era 23,5 graus. Ok? Então, nos diferentes planetas vão ter diferentes inclinações. Por exemplo, Mercúrio tem um eixo da rotação praticamente perpendicular à sua órbita. Marte bem similar à Terra 25 graus Júpiter pequeno Saturno Urano talvez é uma uma coisa um pouco mais estranha porque ele tem um eixo da rotação que é assim. Então, ele basicamente está girando assim enquanto está orbitando o Sol. A Terra gira assim ele gira assim e Vênus também é outro caso particular que é que ele gira em princípio para o outro lado. Ou seja, todos os planetas se nós olhamos aqui estão girando em sentido anti-horário mas Vênus está rotando sobre seu próprio eixo para o outro lado em sentido horário. Então, o movimento orbital é sempre em sentido anti-horário mas o movimento da rotação sobre seu próprio eixo pode mudar. Ok? Depois vamos falar um pouco mais de Vênus. Então, como eu falei temos oito planetas quatro planetas rollosos que são estes quatro que está aqui Mercúrio, Vênus, a Terra e o Marche e os quatro planetas gasosos ou jovianos se chamam também que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, estas duas clases de planetas têm características bem particulares e bem diferentes para um e para o outro. Então, vamos ver um pouquinho isso. Nesta tabela temos alguns dados característicos dos planetas terrestres e dos planetas jovianos. Então, a distância do Sol os planetas terrestres estão mais perto ou jovianos mais longe como a temperatura no planeta está mais relacionada com a energia que chega do Sol. Então, os planetas que estão mais perto do Sol vão estar mais quentes e os planetas que estão mais longe do Sol vão estar mais frios. Então, essa seria a temperatura na superfície. A massa, os planetas rollosos isto são massas terrestres. Vênus tem praticamente a mesma massa que a Terra. Nós podemos ver aqui na imagem a escala. Mas Mercúrio e o Marche são bem mais pequenos e Mercúrio tem 5%, 5,5% da massa da Terra. Marte, acho que está em volta do 10%. Para os planetas gigantes, a massa vai entre 14 e 300 vezes a massa da Terra. Então, Júpiter tem quase 320 vezes a massa da Terra. São planetas bem maiores. E depois temos raios, densidades, etc, etc. Luas, os planetas gigantes todos têm luas e têm um monte de luas. Enquanto que os planetas rollosos, Mercúrio e Vênus não têm lua porque estão muito perto do Sol. A Terra tem a lua. E a Marche tem duas luas pequenas. Ok? E anéis, os planetas rollosos não têm anéis. E os planetas gigantes todos têm anéis. Ok? Então, algumas propriedades fundamentais dos planetas se podem calcular de forma bem simples. Ok? Então, a primeira coisa é a massa que podemos determinar a partir da terceira lei de Kepler que já vimos. usando isto que está aqui, esta formulinha. Temos que ter cuidado com as unidades ali. Nesse caso, nós podemos estudar o movimento de um satélite em torno do planeta e usando o período e a distância do planeta ao satélite podemos calcular ou estimar a massa do objeto central. Então, ali teríamos a massa. se conhecemos a distância que pode ser determinada com algumas técnicas. E na atualidade, na verdade, a distância aos planetas se determina por ondas de radar, ou seja, por ondas eléctromagnéticas. 300.000 km por segundo. Então, esse tempo se transforma em uma distância de forma bem fácil. Então, do mesmo jeito se pode estimar a distância aos planetas. Ok? Então, uma vez que conhecemos a distância, podemos medir o raio do planeta usando o tamanho angular. Para lembrar, o tamanho angular era, eu pego a lua e coloco a lua entre os meus dedos e o ângulo aqui é o tamanho angular. Então, se conhecemos o tamanho angular, conhecemos a distância, podemos conhecer o tamanho real do objeto. Se consideramos que o objeto é uma esfera perfeita, coisa que não acontece, mas podemos fazer uma estimação, como raio já temos o volume. Então, se temos a massa e temos o volume, podemos estimar a densidade de massa. E estimando a densidade de massa meia, podemos ter uma ideia da composição química. Então, uma densidade de 1.000 kg por metro cúbico corresponde à água ou material congelado. Esta é a densidade da água. Ok? Entre 3.000 e 4.000 são roxas vulcânicas ou carbono, meteoritos roxosos. E entre 5.000 e 6.000 são minerais ricos em ferro, em metais. Então, vamos voltar um pouco à tabela e vamos ver aqui a densidade meia. Então, para os planetas terrestres, a densidade meia está entre 3.933 e 5.500. Isso significa que a composição química principal dos planetas terrestres são roxas e metais. Ok? Voltamos aqui, roxas e metais. Então, para os planetas gigantes, a densidade é bem menor. Inclusive, esta densidade é menor que a densidade da água. Essa densidade corresponde ao planeta Saturno, que já vimos que se tivéssemos uma grande piscina com água, botamos o Saturno dentro e ele flutua. e um pouquinho maior que a densidade da água. Então, por isso, se diz que esses são planetas gigantes, são planetas gasosos, que têm uma composição principalmente de hidrogênio de hélio em forma de gás ou em forma de fluido. Então, por isso, temos essa densidade mais baixa. Ok. Continuando, como eu falei da temperatura, quanto mais perto do Sol, mais quente vai estar o planeta. Então, basicamente, a maior parte da energia dos planetas chega do Sol, mas nós temos que considerar que alguns planetas têm uma atmosfera. Então, se não consideramos que o planeta tem uma atmosfera, a temperatura na superfície vai como a raiz quadrada do inverso da distância. Então, quanto mais longe estou, mais frio, mais perto, mais quente. Mas, considerando que os planetas têm uma atmosfera e também têm uma superfície, que dependendo da composição química da superfície vão conseguir refletir ou não a luz do Sol, nós temos que considerar isso, temos que considerar a capacidade do planeta de poder manter o calor que chega do Sol. Ok. Isso se mexe, em certa forma, com uma quantidade que se chama o albedo. O albedo, temos a definição aqui, é a fração de energia total, energia solar total incidente sobre o planeta, que é refletida na superfície. Então, chega uma quantidade de energia à superfície do planeta, parte dessa energia é refletida de novo para o espaço interplanetário e parte dessa energia é absorvida pelo planeta. Então, o albedo é a fração que é refletida, o menos o albedo vai ser a fração que é absorvida pela superfície. Então, fazendo algumas contas aqui, isto vamos ver depois na aula de espectroscopia, podemos estimar a temperatura na superfície com a distância, o Sol, que está aqui, e também com o albedo. Ou seja, a energia que o planeta consegue manter não é toda, senão que é uma fração, e essa fração vai depender da composição química da atmosfera e da superfície do planeta. Ok? Continuamos. Então, como podemos medir a estrutura interna? Nós podemos calcular uma densidade meia, mas, em princípio, o planeta não vai ser uma bola homogênea, porque não, as coisas são bem mais complexas. Então, para ter uma ideia melhor da estrutura interna dos planetas, por exemplo, podemos usar as ondas sísmicas. Os terremotos aqui na Terra dão informação sobre a estrutura interna do planeta. Ok? Se nos batemos em uma mesa de madeira, essa mesa de madeira vai emitir um som característico da madeira. Se nos batemos em alguma coisa de metal, essa coisa de metal vai emitir um som característico do metal. Então, as vibrações que estão dentro de cada material têm uma frequência, têm um som característico que depende da sua densidade, do seu comprimento, etc. Então, metindo as frequências dos terremotos, das ondas, que se propagam pelo interior da Terra, por exemplo, podemos estimar a densidade ou o tamanho das diferentes camadas. Então, assim é como se estuda o interior da Terra. Ok? Então, em particular, temos dois tipos de ondas. Temos as ondas longitudinais e as ondas transversais. Isso é física geral. As ondas longitudinais são as que se propagam, a direção de propagação é a mesma da direção do movimento das partículas. Então, como funciona o som? O som é o seguinte. Eu estou falando, então a molécula que está aqui bate contra a molécula que está aqui, que bate contra esta, que bate contra esta. Então, o movimento das moléculas é assim e o som está indo nesta direção. Então, por isso se chama de onda longitudinal. E, se vocês não sabiam, se precisa de um meio, o som precisa de um meio para se propagar. No vácuo não existe o som. Ok? E depois temos as ondas transversais, que são ondas como as ondas na água. Se nós botamos um barquinho na água, nós vemos a onchinha que está fazendo assim. Então, ela se está movendo para lá, mas o barquinho não vai se mover junto. O barquinho vai fazer isto. Então, esta é a direção de propagação da onda e a direção do movimento das partículas do material, neste caso da água, vai ser assim. Então, são transversais. Um vai para lá, outro vai para aqui. E esses tipos de ondas se propagam em diferentes tipos de regiões. Por exemplo, as ondas transversais não se propagam em regiões líquidas. Então, se nós não temos ondas transversais, podemos ver, e só temos ondas longitudinais, então estamos tratando como uma região líquida e não sólida. Então, assim se estuda justamente a estrutura dos planetas rolloços, como a Terra, por exemplo. Então, aqui temos um esquema de estrutura da terra. Nós temos a crosta, que tem entre 5 e 30 km. Isso é onde nós moramos. O manto. E depois temos o núcleo, que tem duas partes. Tem o núcleo exterior, que é líquido, e o núcleo interior, que é sólido. Os dois formados, possivelmente, por metais. Então, aqui temos metal, em estado líquido, muito quente. E aqui temos outro tipo de metal, níquel, ferro, em estado sólido. E a parte mais interessante deste núcleo líquido, é que quando temos os metais, são conhecidos por ser bons conductores elétricos. Então, se temos partículas carregadas em movimento, isso gera um campo magnético. Então, o movimento deste núcleo é justamente o que gera o campo magnético da Terra. Tem um filme que se chama O Núcleo, que justamente trata, desses filmes americanos, que todo mundo vai morrer e no final ninguém morre. Que justamente tratam de que aconteceria se o núcleo da Terra deixasse de girar. E todas as coisas que acontecem quando nós notamos o campo magnético. O campo magnético é muito importante porque ele nos protege das partículas de alta energia. E essas partículas de alta energia são justamente as que produzem o envenenamento por radiação, que produzem câncer, etc. Então, o campo magnético é muito importante. E o filme é muito bom. Para a Lua, também se observam alguns luamotos, na verdade, porque terremotos são na Terra. Então, não seriam terremotos na Lua. Então, aqui temos a Lua. Não é tão ativa como a Terra, obviamente, porque não está tão quente. Mas se acha que se tem uma estrutura assim, uma crosta, um manto e, provavelmente, coisas aqui no centro. A Lua não foi muito estudada nesse sentido. O que acontece com os planetas gigantes? Os planetas gigantes não têm uma superfície sólida. Têm uma atmosfera muito estendida que está formada por gás, principalmente líquido. Então, não temos uma superfície sólida. Não podemos usar a mesma ferramenta dos terremotos ou das ondas que se propagam por ali. Então, temos que pensar em outra coisa. Por exemplo, se pode mandar uma navecinha para que dê voltas por ali para mapear o campo gravitacional e ver se tem alguma coisa diferente. ou, basicamente, o que se faz é aplicar este formalismo que se chama equilíbrio hidrostático, que é a mesma coisa que se utiliza para calcular a estrutura interna das estrelas. Então, bem rapidinho, o equilíbrio hidrostático diz que, se temos uma bola de gás em equilíbrio, isso significa que a força de gravidade, que está tentando sempre comprimir as coisas, a gravidade é sempre atrativa, então, vai comprimir, se compensa com a pressão do gás. Então, se nós temos um gás e comprimimos o gás, esse gás vai aumentar a pressão. Então, essa pressão e a gravidade estão brigando todo o tempo, mas não nos damos conta porque isso gera uma estrutura em equilíbrio. Então, esse é o formalismo que se utiliza para estudar ou para calcular a estrutura interna dos planetas gigantes. Vamos continuar. Então, o que se acha que se tem para os planetas gigantes seria uma coisa assim. Então, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, Netuno são os menos conhecidos, obviamente. Então, a estrutura do Júpiter é uma atmosfera, uma faixa de hidrogênio molecular, não sei, uma região de hidrogênio líquido e um núcleo roxoso de aproximadamente 10 vezes a massa da Terra. Lembrando que a massa do Júpiter é 318 vezes a massa da Terra. Ok? Então, aqui Saturno se acha que tem uma estrutura similar e vamos aqui. Esta parte do hidrogênio líquido metálico é bem importante porque o que acontece é que o hidrogênio na Terra, o hidrogênio é um gás. Ok? Isso sim é um gás. Mas, quando está a altas pressões, ele vira líquido. E o hidrogênio líquido se comporta do mesmo jeito que um metal. Ou seja, é um condutor muito bom. Ou seja, que o movimento de rotação deste hidrogênio líquido, em princípio, seria o que está causando o alto campo magnético deste planeta. Então, eles não têm um núcleo metálico, têm esta região de hidrogênio líquido que, em princípio, estaria causando o campo magnético. Para Urano e Netuno, eles têm uma alta composição de gelo. Eles se encontram numa região bem mais longe, bem mais para fora do sistema solar, mais longe do Sol. Então, está mais frio e eles têm uma composição de gelo. Então, algumas vezes, Júpiter e Saturno se chamam gigantes de gás e Urano e Netuno se chamam gigantes de gelo. Ok? Justamente por isso. Então, geral, os planetas gigantes vão ter uma atmosfera gasosa ou líquida bem extendida e uma superfície sólida muito pequena, muito interior. Contrário ao que acontece com os planetas rojosos, que têm uma grande região de sólida, uma superfície sólida e uma atmosfera bem fininha, comparada com o raio total do planeta. Então, aqui temos uma comparação entre as duas. Os planetas rojosos são praticamente rojos, têm uma superfície sólida, enquanto que os planetas gigantes têm uma região líquida ou gasosa bem extendida. Então, são bem diferentes. Ok. Então, para os planetas rojosos, obviamente, nós podemos estudar a superfície. E estudando a superfície também podemos estudar um pouco da história do sistema solar. Por exemplo, esta é uma imagem do Mercurio e essa é da superfície da Lua. Uma coisa que podemos ver aqui são as crateras. Nós conhecemos mais as crateras da Lua. O Mercurio tem uma cor diferente da Lua, mas as superfícies bem similares. Tem um monte de crateras. Vênus tem uma atmosfera bem espesa, sim? E tem esta cor laranja amarela porque tem uma grande quantidade de ácido sulfúrico na atmosfera. A atmosfera é bem espesa, a gente não consegue enxergar a superfície do Vênus. Mas, usando ondas de radar ou alguma coisa assim para enxergar a superfície, se vê que a superfície do Vênus é similar à Terra. Tem vales, montanhas, etc. Então, a característica de cor de Vênus é que ele é rota para o outro lado. Rota em sentido horário. Isso é o que se chama uma rotação retrógrada. Mas, também, o que acontece é que a atmosfera está rotando 60 vezes mais rápido que a superfície. Então, se a atmosfera rota mais rápido, isso gera ventos, tempestades, um monte de coisas. E a velocidade é 60 vezes maior que a superfície. Então, não é um lugar muito bom para ir. Marte é mais parecido entre Mercúrio e a Terra. Ele tem uma atmosfera, mas a atmosfera é muito, muito fininha. E, além disso, o planeta é bem mais pequeno. Então, de novo, a cor vermelha está relacionada com uma alta quantidade de ferro na superfície. Por isso fica vermelha. E a superfície tem, de novo, montanhas, vales, etc. Então, temos dois exemplos aqui. E isto é um cañão, aqui, que se chama Esmuchasma, um canal, aí está. Que tem 4 quilômetros de profundidade, 100 quilômetros de comprimento e 10 de largura. E Marte tem o record da montanha mais alta do sistema solar, que se chama Monte Olimpo. E tem 24 quilômetros de altura. Então, para ter uma ideia, a Huaconcagua, que é a terceira montanha mais alta, que é a montanha mais alta do sistema solar. Então, a superfície, principalmente quando temos um planeta jovem ou quando temos atmosfera, pode ser modificada ao longo do tempo e principalmente vai ser modificada por estes três mecanismos. Ok? Atividade geológica, que inclui vulcões e atividade de terremotos, tectónicas, erosão e crateramento. Então, vamos ver um pouquinho isso. A atividade tectónica depende da temperatura do planeta, porque precisa ter energia de algum lugar. Principalmente o planeta tem que estar quente dentro. Então, a Terra tem um núcleo que está muito quente. Marte, se acha que tinha um núcleo quente, mas como ele é mais frio, se esfriou mais rápido. Como ele é mais pequeno, se esfriou mais rápido. Vênus, se acha que tem vulcões. Então, Vênus e a Terra estariam similares com vulcões e terremotos. Marte, praticamente, já não tem mais atividade tectónica. Ok? Mas tinha no passado. A Lua tem alguns sismos por ano, alguns luamotos por ano, mas quem se leva o premio a maior atividade vulcânica do sistema solar é uma das luas do Júpiter, que se chama Io, que vamos ver na aula seguinte, que é a aula de corpos menores do sistema solar. A atmosfera também pode causar erosão, que pode ser por chuvas, água, ou também pode ser pelo vento. Nós vemos isso aqui na Terra. Então, Mercúrio não tem atmosfera praticamente, está muito perto do Sol para ter atmosfera, então por isso tem toda essa superfície craterada. A Terra, bom, tem erosão por ventos e erosão por água. E Marte, mesmo que ele só tem água em estado sólido e não em estado líquido, pelo menos na superfície do Marte, ele, e tendo uma atmosfera bem fininha, ele tem muitas tempestades de areia. Então, do mesmo jeito que acontecem as tempestades de areia no deserto aqui na Terra, acontecem no Marte. Acontecem essas tempestades de areia no Marte, que podem cobrir praticamente todo o planeta. Uma tempestade só pode cobrir todo o planeta. E se vocês querem ver um exemplo de uma tempestade no Marte, podem assistir ao filme The Martian, que justamente tudo começa por uma tempestade de areia. O filme também é bom. Não muito bom, é bom. O crateramento pode ser por vulcões. Os vulcões têm um buraco acima, que justamente se chama cratera, por ali sai a lava. E as crateras também podem ser por impactos. Meteoritos ou núcleos de cometas que atingem a superfície do planeta e deixam um buraco na superfície do planeta. Então, Mercúrio, Marte e a Lua têm basicamente só crateras de impacto, como vimos nas imagens antes. Na Terra, como ainda a Terra é um planeta que não se esfriou, temos muitos vulcões. Então, as crateras são principalmente vulcânicas e as crateras de impacto e isso, usualmente, quase nem se detectam pela acção da erosão, se a água ou o vento consegue erosionar e limpar o buraco que deixou a cratera. Ok? Então, esta é uma imagem de uma cratera, mas isto vamos ver na aula que vem sobre os impactos aqui na Terra. Então, a atmosfera, ou a possibilidade de ter uma atmosfera, está principalmente relacionada com a massa do planeta. E para isso, temos que comparar duas velocidades. Cada partícula de gás, dependendo da espécie química que nós estamos falando e da temperatura, vai ter uma velocidade, que é o que se chama a energia cinética do gás. Então, essa é a massa da partícula e essa temperatura. Se nós temos um gás, quanto mais quente está o gás, as partículas do gás vão estar se movendo mais rápido. Enquanto que nós também, dependendo da massa do planeta, vamos ter o que chamamos de uma velocidade de escape. Essa velocidade de escape está relacionada com a atração gravitacional do planeta. Então, a velocidade de escape da Terra é 11 km por segundo. Isso significa que o transbordador espacial tem que acelerar, tem que atingir uma velocidade de 11 km por segundo para poder fugir da Terra. Se não, ele sobe e cai. Ok? Então, quanto maior é a massa do planeta, maior vai ser essa velocidade de escape. Isso está relacionado também com a gravidade, como fato de que nós não estamos voando, mas que estamos colados no rau. A gravidade em diferentes planetas é diferente. E também a velocidade de escape. Então, se a velocidade de escape é suficientemente alta, ela não deixa as partículas de gás fugir. Se a energia cinética das partículas é muito alta, como, por exemplo, o transbordador espacial, elas conseguem fugir da atração gravitacional da Terra e não ficam formando parte da atmosfera. Ok? Então, nós podemos fazer esta relação que está aqui. Significa que a velocidade meia das partículas tem que ser menor ou igual a 1 sexto da velocidade de escape para ficar na atmosfera. Senão elas fugem. Ok? Então, vamos ver aqui. Neste gráfico nós temos velocidade de escape e a temperatura. Então, aqui está muito quente, aqui está muito frio. E cada uma destas linhas é a velocidade associada a uma espécie química. Então, isto é hidrogênio, helio, água, oxígeno, dióxido de carbono, etc. E aqui temos a velocidade de escape dos planetas. A Lua, Mercurio, Marte, Venus, a Terra, etc. Então, vamos pegar a Terra. A Terra está aqui. Então, a velocidade, a temperatura na superfície da Terra, a velocidade da água é menor a velocidade de escape, do oxígeno também e do dióxido de carbono também. Então, isso é justamente a razão pela qual nossa atmosfera tem água, dióxido de carbono e tem oxígeno. Mas, a velocidade de escape do helio e do hidrogênio, a energia cinética, é maior. Isso significa que nossa atmosfera praticamente não tem hidrogênio e helio. Agora, se vamos a um planeta maior e mais frio, como por exemplo, o urano, aqui, a velocidade das partículas de qualquer espécie química sempre é menor a velocidade de escape. Então, a L e todos os planetas gigantes conseguem manter hidrogênio e helio na sua atmosfera. Então, isso explica as diferentes composições químicas das atmosferas. Por exemplo, aqui temos as velocidades de escape, como eu falei da Terra, é 11,2 km por segundo, mas a velocidade de escape do Júpiter é 61 km por segundo. Então, bem maior. Então, se olhamos este gráfico aqui, vamos ver que os planetas rolloços vão ter atmosferas com água, nitrogênio, oxígeno, dióxido de carbono, enquanto que os planetas gigantes vão ter atmosferas dominadas por hidrogênio e por helio. Isso é justamente o que se observa. Se nossa atmosfera está formada, temos 70% de nitrogênio, principalmente nitrogênio na oxigênio. E, finalmente, já que estamos falando da atmosfera, vamos falar do efeito estufa, do famoso aquecimento global. O efeito estufa, na medida certa, é uma coisa boa. O que acontece é que a atmosfera da Terra, ela tem a radiação do Sol, a luz e o calor que consegue entrar, mas não toda parte dela é refletida e sai do planeta para o espaço interplanetário, mas outra parte fica atrapada pela atmosfera. E por isso, justamente, é que nós temos uma temperatura na Terra habitável. Porque se nós não tivéssemos atmosfera, não tivéssemos este efeito estufa, a temperatura aqui na Terra seria muito baixa. Mesmo estando perto do Sol, a temperatura seria muito baixa para suster vida, para ter água líquida, por exemplo. Então, o efeito estufa, como estava desenhado originalmente, é uma coisa boa. O que acontece é que, quando aumentamos a quantidade das partículas que absorvem essa energia, que não deixam essa energia sair, o planeta começa a se aquecer demais. Então, esse é o problema do aquecimento global. Esse é o efeito estufa. Basicamente, um exemplo bem extremo de efeito estufa é o Vênus. Vênus tem uma atmosfera tão espessa e com uma grande quantidade de dióxido de carbono, que é um absorvedor de radiação infravermelha. Isso causa que a temperatura no planeta seja de 200 graus, uma coisa assim. Então, não é uma coisa boa que aquecer demais. Ok? E eu quero terminar aqui, que na verdade eu fiquei no meio, com esta imagem. Esta é uma imagem da, foi no ano passado, esta é a Lua, como lado da Lua que nós sempre enxergamos. Vou virar do outro lado. Isto se enxerga? Isto é um planeta e isto é outro planeta. Então, se estivesse numa aula presencial eu perguntaria, que planeta são esses? Mas eu vou responder a mim mesma. Este é o Vênus e este é o Júpiter. E o Júpiter, vocês podem olhar estes quatro pontinhos brilhantes na uma falha da foto. Estas são as quatro luas galileanas, as quatro luas que se encontram mais perto do Júpiter. Então, isto é o que se chama uma conjunção, que é quando os planetas estão mais perto no céu. E isto foi tirado por uma câmera muito boa, mas não um telescópio, uma câmera, uma câmera fotográfica. E é uma imagem muito linda, porque vocês podem enxergar aqui as luas do Júpiter, que inclusive como um binóculo bom e uma noite bem escura, também podem se enxergar. Então, vou deixar vocês com esta imagem e nos vemos na próxima aula. Música 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 Música